Agora, tá na hora de anunciar quem você de casa escolheu pra conduzir a bandeira do Brasil na abertura dos Jogos. O Comitê Olímpico do Brasil indicou três nomes. Serginho do vôlei, Yanni Marques do Pentátilo Moderno e Robert Scheidt da Vela. E quem vai anunciar o resultado? O presidente do Comitê Rio 2016 e do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nuzman, e o ídolo do nosso vôlei, Bernard, chefe de missão do time Brasil. Então, amigos olímpicos, quem vai levar a nossa bandeira? Primeiro, os três grandes atletas, três heróis, três medalhistas olímpicos. Qualquer um deles poderia ser o escolhido. A vencedora é Yanni Marques, do Pentátilo Moderno, uma guerreira, um espírito da mulher brasileira que vai nos honrar muito carregando a bandeira do Brasil. Muito bem. Muito bem escolhido. Eu acho que os três nos orgulham por toda a sua trajetória de vida, o que representam com os seres humanos e com pessoas para uma nação inteira que espera um Brasil melhor. E qual foi o percentual de votos? O percentual de votos foi 10% a mais para a Yanni Marques. Maravilha. Então, parabéns para a Yanni, mas parabéns também para o Serginho e para o Chait, que também foram muito bem votados e merecem todo o nosso carinho por tudo o que representam para o nosso esporte. Mas vamos falar com a nossa porta-bandeira. Ela está com você, Apoliana? Está aqui comigo, mas está lá no Recife, olha só. Então, a gente vai para lá, direto para o Recife, onde está a porta-bandeira do Brasil, Yanni Marques. Yanni, me ouve, Yanni. Yanni, você esperava esse resultado? Eu sei que está uma festa aí. Você esperava esse resultado, Yanni? Ai, meu Deus. Foram algumas surpresas, né? Primeiro a indicação e agora esse resultado. Esperar, claro que não. Concorrer com duas feras que eu sou fã, admiro demais, mas transbordando aqui, alegria. Olha só, a Yanni é a segunda brasileira a conduzir a bandeira numa Olimpíada. A primeira foi a Sandra Pires, do vôlei de praia, nos Jogos de Sidney, em 2000. E o que isso representa para você, para a tua história, Yanni? É, representa muito, sabe? Eu acho que carregar a bandeira já é uma situação honrosa, né? No seu país, país sede, todo mundo lhe assistindo e sabendo que a Olimpíada, ela traz um pouco desse valor de união das pessoas, dos povos, das nações. Eu quero ser uma porta-bandeira muito alegre, né? E também, talvez, uma porta-voz desse sentimento nosso, todos os brasileiros, de que o país, através do esporte, se una mais. Então, a gente se encontra dia 5 e eu quero ser uma porta-bandeira muito feliz e muito bem representar todos os brasileiros naquele momento. Você vai ser, um ótimo desfile para você, uma ótima performance nos Jogos. Você que já tem medalha de bronze em Londres, né? E a gente está aqui na torcida por outra medalha. E a gente está aqui na torcida.